Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da RBCAD e hoje eu gostaria de postar uma vídeo aula simples para vocês, uma dica de como interpolar um ponto entre duas curvas de nível. Então aqui no exemplo eu tenho um platô e eu quero saber a curva, o ponto, altitude nesse ponto aqui. Então você tem que verificar se as suas curvas tem que ter um arquivo com curva de nível e suas curvas tem que ter elevação. Então você seleciona aqui a curva de nível, botão direito, propriedades. Aqui é escrito Poliline, Elevation, 770. O que você tem que fazer? Você tem que unir uma linha passando em cima do seu ponto, onde você quer pegar o ponto, interligando duas curvas. Então no caso aqui eu tenho a curva amessa que é 770 e aqui eu tenho uma curva intermediária que é 771. Então o meu ponto eu sei que vai ser 770 alguma coisa. Então eu pego o comando line, ó, você pega aqui, tá vendo, ó, e aí você deixou o F3 ligado, o Osnap, ó, e coloca mais ou menos perto. Não tem como deixar em cima, né, porque é questão de erro gráfico, de escala gráfica, e aí você tem o comando ID, tá, ó, ID, tá vendo aqui, ó, ele pega bem próximo, ó, pelo Niarest. Aí ele vai informar pra você, ó, 770.55. Se você quiser diminuir a casa decimal, a precisão, digita o N, Enter. Aqui em precisão, topografia a gente deixa três casas depois da vírgula, né, ó, e uma coisa importante, digita o Osnap, deixa interligado o Niarest, aqui ó, o F3, o Osnap, deixa interligado o Endpoint e o Niarest. E aí você consegue interpolar qualquer ponto. Por exemplo, aqui eu tenho um córrego, e aí eu quero saber, por exemplo, ó, eu tenho um afluente desse córrego, eu quero saber, por exemplo, a cota passando, ó, nesses dois, exatamente no afluente aqui, ó. Então eu pego aqui uma curva de nível, né, ó, eu tenho outra aqui, ó. Aqui, na verdade, essa daqui é a mesma curva, né, aí não tem como pegar. Então, por exemplo, ó, eu quero saber, por exemplo, ó, a cota dessa edificação aqui, ó. Então aqui, ó, eu vou pegar, cadê aqui, ó, a curva de nível mais próxima. Ó, aqui, intermediária, essa aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, então eu pego a comando Line, ó, eu pego, ó, aqui é a curva de nível. Posso pegar daqui do ponto, ó, interligo até aqui, aí depois eu pego esse ponto aqui, ó, interligo na curva mais próxima, tá vendo, ó, fica um ponto vermelho, ó, pode auxiliar, ó. Aí eu dou um zoom, né, não vai ficar em cima, mas é só pra você ter uma noção. Ó, então esse ponto aqui tá na altitude, 736,715. Beleza, pessoal? É uma forma simples aí, pra quem não tem um autocad civil, pra você poder saber uma, uma, a altitude. Então é isso, um abraço e até a próxima.